Tá precisando de XP, KD ou distintivo em sua conta? Seus problemas acabaram. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp. Verdade! Bom! Um Jonathan. Um não é, velho. Não pariu nada ali, matei. Não, não, não. Eu ia jogar com você. Pôto! Pôto! Não, 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 não. Ele está morto. Dei capo varado, pêta prinha Espetuete, né? Hum, eu vou no topiro Ah, tá tudo O cara tá me chamando de freio Eu vi o inimigo 2A O cara tá me chamando de freio Granada! Boa aí, tinha um gênio lá. Ah, eu acho que eu sou o ataque de novo. Bom... 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 Que vez dois? Bom... Bom... E onde vai, Mann? E onde vai? Vamos lá! Fala! Vai se passar aqui. Tá. Fumaça! Arremessada! Flash! Tá perto do bobo? Entendido! Câmbio! Cadê da pega? Granada! Viu? Inimigo à vista! Bomba foi deixada! O inimigo foi encontrado! Colégio de P1! Praça mais um! Praça mais um! Praça mais um! Na terra de vida! Complicado, MF Esse cara tá com um de vida Tem um tiro, né MF também, 81 Fumaça, arremessada Granada Inimigo à vista O inimigo foi encontrado BOMB, B, GRANADA Passei o outro fã no B Deve ter meu pick Bomba na área A Bomba no chão, aqui Aqui, 1, 2, 1 MF, 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 M mais uma massa arremessada mais um mais um menos 35 voltou e aí se eu subo de baixo eu te matava os dois varados bomba na área A bomba na área A salve meus queridos tá procurando zp rápido e mais barato que na z8 portal dos seus créditos basta selecionar a quantidade de zp utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento lembrando que a portal de créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online acesse a descrição e aí no caso do esquerda aí embaixo da escada matou matei ah mano a bala do moleque não acaba tá embaixo da escadinha caralho cara bala do moleque não acaba nunca cara Ai ai, um point B cara, um point B, um point B, um point, um point, 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 point. Jogando Smoke! Smoke! Granada! Toma essa granada aí! Hahahaha! Onde? Escadinha, escadinha! Entra ele com o NEC B aqui. Olha esse bolo! A gente tem um... Mais um... Obrigado! Ele não anda reto tão, cara. Ei, ele tá andando reto, não dando uma! Tinha um cara alta? Pode ter a 1. Point, 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 de alto, me abre. Foi até a 1. Morreu. Smoke! Bom bebê! Vamos! Se movam! Encobrindo os rastros! Granada! Base alfa! Base alfa! Flash! Ariariah! Eu vou ficar segurando aqui. Mas o cara vai falando. Eu já tentei nem como tu da onde está bem para me mandar uma conta de novo, né? Que bom! Bomba plantada! Bomba no ar! Mano! Opa! Meus queridos, tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com a Nexus Watch? Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e por fim adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. BOMBIA! GRANADA! O INEMIGO TÁ AQUI! GRANADA! Preciso! GRANADA! Viu o vídeo que eu te mandei? Não. E o que? Viu o vídeo que eu te mandei? FIER IN THE HOLE! SPOIN DRUG! Viu o que você pode fazer? Botei Pãozinho Por que você não assistiu ainda? Porque eu tava de trabalho Pãozinho O que tu não vem agora? Ah, porque eu já comentei E o que tu acha? O teu primo jogando Eu não, só comentei só Pãozinho Ou assim Ele é teu som Pãozinho Eu não sei Ele é um parágrafo de luz Eu não sei Ele é um parágrafo de luz Ah, meu Deus Tem muito tempo de jogo ainda Bele tiro Encoberta os rastros Fire in the hall Começa Granada Headshot Granada Tem que ser, moraca Para o ar Ok, se move Porraça Para o ar Headshot Smoke Granada Flashbang Caralho, velho Tive que pegar o... 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 A bomba foi acionada No bomba Granada Smoke Não, não Só não me deixou andar Flashbang Flashbang Caralho Battlekill Para de gritar, velho Battlekill Battlekill A missão foi um sucesso O Blacklist venceu Parece problemático Parece problemático Catapimba Salve, mano Salve, mano Onde eu comprei o Jody Salve, meu querido Basta entrar em contato Pelo meu Facebook Ou Instagram Para mais informações Acesse a descrição Carambolas Carambolas Podem copiar Mas o original só existe um IUPI Tchau Tchau